A conta, sonhar com conta de banco é a mesma coisa que sonhar com cédula de dinheiro. Você tem que ter cuidado. Se você sonha com a conta, mesmo que você sonhe com dinheiro na conta, é um risco de prejuízo. Então você presta atenção porque alguma coisa pode acontecer, alguém está invadindo a tua conta, alguma coisa está acontecendo. Sonhou com conta bancária, mesmo que você esteja lá vendo quantidade, é um alerta para você ter cuidado com o seu dinheiro. No mundo espiritual, a conta bancária, que antigamente era em livros, antigamente era em cartão, você sonhou com a conta bancária, então sonhou que você deve ter cuidado com a sua conta bancária, com a sua vida financeira. Se a conta que você sonhou é a sua, se a conta que você sonhou é de outra pessoa, então muda o sentido. Aí tem que ver como é que o sonho se apresenta. Tá bom? Ok?